Oi gente, hoje eu estou de volta pra conversar com vocês a respeito da franquia Insidious, né, que é a franquia Sobrenatural, que inclusive vai receber um novo filme ainda essa semana, né, Sobrenatural 5, A Porta Vermelha ou Insidious The Red Door. Acontece, né gente, que no mês de maio eu comecei a fazer conteúdos aqui, né, a respeito da franquia Insidious. Primeiro eu fiz um react, né, eu reagi ao trailer do quinto filme da franquia Sobrenatural e depois eu fiz um vídeo aqui comentando tudo, né, sobre o primeiro filme da franquia Sobrenatural. E o meu plano era, durante o mês de junho, fazer vários vídeos, vários conteúdos, né, comentando o filme 2, 3 e 4, antes do lançamento do quinto filme, agora, nessa primeira semana, né, do mês de julho. Mas acontece, gente, que deu tudo errado, né, se vocês acompanham aqui o canal, assiste todos os vídeos, vocês já devem saber, né, que até maio eu estava morando numa casa, né, que eu dividia com meu amigo Murilo, a gente estava alugando uma casa que era nossa, então a gente tinha, né, meio que certo controle aí da nossa organização, do nosso dia a dia, da nossa rotina, né, inclusive, assim, no mês de abril, maio, o canal aqui estava bem movimentado, eu estava lançando vários vídeos por semana, mas o nosso contrato com aquela casa acabou, né, meu amigo Murilo, ele foi morar com o namorado dele e aí eu tive que encontrar uma outra casa pra mim. Só que acontece, né, gente, que encontrar uma casa nova foi muito complicado, né, porque aqui em Toronto tudo está muito caro, né, e também está agora, a gente está na primavera, início do verão, então é um momento que muita gente está trocando de casa, então é muita gente, muita demanda, sabe, muitas pessoas querendo casa ao mesmo tempo e as casas também vão ficando com um preço mais caro, né, é bem difícil se mudar nesse momento aqui, né, nessa estação e foi o momento que eu tive que me mudar, né, então eu tive que procurar muito até achar uma casa e por causa disso, durante o mês de junho, né, eu tive que ficar morando com uma família, né, com uma host family e aí lá, obviamente, né, eles tinham suas próprias regras, né, uma rotina diferente, então, por exemplo, lá eu não tinha minha própria televisão pra ver os filmes, né, que eu tinha que assistir pra fazer vídeo e tudo mais, eu não tinha, né, que eu posso dizer assim, um horário flexível, porque às vezes na minha outra casa eu podia gravar um vídeo de noite, né, depois que eu chegasse da minha aula, mas aí na casa daquela família a gente tinha momentos que a gente podia fazer barulho e que não podia fazer barulho, e aí mesmo no momento que a gente podia fazer barulho, né, de manhã que eu poderia gravar, também tinha outras pessoas na casa, então outras pessoas faziam barulho, né, tinha criança na casa, elas brincavam, então às vezes eu não conseguia assistir os filmes, eu não conseguia gravar vídeo, né, então no mês de junho o canal até ficou meio morgado, não teve muito conteúdo, não teve muita coisa, e aí várias coisas que eu queria fazer, que eu tinha planejado fazer no mês de junho, eu não consegui fazer, né, e os vídeos da Frantia Sobrenatural foram uma dessas coisas, mas agora, né, nesse início do mês de julho, eu já estou morando na minha casa nova, né, gente, dessa vez eu estou morando só, não estou dividindo comigo nenhum, é só a minha casa mesmo, né, e assim, estou muito feliz aqui no meu novo espaço, no meu novo lar, e vou aproveitar, né, pra fazer o canal voltar a ter mais vídeo, voltar a ter mais movimento, mas esse primeiro momento aqui, essas primeiras semanas do mês de julho, eu vou acabar, né, tendo, que correr atrás de conteúdos que estão atrasados, né, então é por isso que eu estou aqui agora pra falar sobre a franquia Sobrenatural, e obviamente, né, gente, falta apenas alguns dias pro lançamento de Sobrenatural 5, então eu não vou ter tempo de fazer vídeo aqui sobre todos os filmes Sobrenatural, né, sobre o filme 1, 2, 3 e 4, mas o meu plano é fazer pelo menos vídeos sobre 1 e 2 antes do lançamento do filme 5, né, o filme 1 já tem, e o filme 2 agora é que eu estou gravando vídeo, né, pra vocês assistirem, porque o que é que acontece? O filme 5, ele vai abordar os personagens do filme 1 e 2, é a mesma família, né, que a gente tem a Renee, o Josh, né, e a criança lá, o Dalton, todos eles vão retornar no quinto filme. Já o filme 3 e 4, eles são prequels, né, que contam histórias do passado sobre a Elise, e a Elise, como a gente sabe, ela morre no final lá do primeiro filme, então essas histórias da Elise, elas acontecem antes do filme 1, 2 e 5, então dentro da franquia, os filmes 1, 2 e 5, eles funcionam como se fosse uma trilogia própria, então eu acho, né, que pelo menos eu consegui fazer esse vídeo aqui, né, do segundo filme, sendo que já tem vídeo do primeiro filme aqui no canal, já vai ser um conteúdo suficiente pra eu poder assistir o quinto filme, né, então essa semana eu vou ver o quinto filme no cinema, vou trazer vídeo aqui no canal também, e depois, aí eu volto no tempo, né, a gente volta no tempo juntos, e aí a gente vai, né, conversar a respeito de Sobrenatural 3 e 4. Então basicamente é isso, né, gente, eu queria só explicar pra vocês como é que vai ser isso, explicar pra vocês por que eu me atrasei, mas agora, né, sem mais enrolação, vamos conversar especificamente, né, sobre Sobrenatural capítulo 2. Esse segundo filme da franquia Insidious, eu lembro, né, gente, que era o meu favorito, né, eu gostava muito de Sobrenatural capítulo 2, no entanto, é um filme que eu nunca revi, né, eu só tinha visto ele lá em 2010, se eu não me engano, que foi quando ele lançou, e eu gostei muito, mas depois eu nunca vi esse filme de novo, apesar de eu até ter ele em Blu-ray, lá na minha coleção lá no Brasil, mas eu acabei não revendo, né, até esse momento, eu achei que foi uma experiência muito, muito legal rever esse filme, né, e eu acho interessante como ele é basicamente, assim, uma continuação direta do primeiro filme. Como a gente sabe, o primeiro filme teve toda aquela história, né, de que o Dalton, ele tinha aquele poder, que ele fazia meio que uma projeção astral enquanto ele dormia, então a alma dele saía do corpo, ele ia se aventurando, né, pelo além, que é esse mundo, né, como se fosse depois da vida, e aí ele meio que acabou se perdendo, né, então o corpo dele entra em coma, né, porque o espírito dele não tá ali, né, pra animar aquele corpo. E aí no primeiro filme a gente vai ver a família, né, tentando descobrir como resgatar ele, como proteger ele, como salvar ele, né, até porque como o corpo dele tá vazio, vários espíritos vão se amontoando ali ao redor daquele corpo pra tentar possuir aquele corpo e conseguirem ter uma nova chance de viver, né, então eles acabam chamando a Elise e seus ajudantes, né, a Elise, que é uma médium ali, que vai tentar ajudar a família a resolver toda aquela questão do Dalton, e aí meio que tudo vai dando certo no final do filme, o pai, que é chamado Josh, né, ele descobre que ele também tinha esse poder, a Elise já ajudou ele no passado, e aí ela ajuda ele, né, a voltar a usar esse poder, então ele vai no além, busca o seu filho e traz de volta. Acontece, né, gente, que o espírito do Dalton consegue voltar para o seu corpo, mas o espírito do Josh não volta para o corpo, quem acaba encarnando no corpo do Josh é uma outra pessoa, né, no caso, um outro espírito, uma outra entidade, que se trata exatamente daquela mulher sinistra, que no primeiro filme a gente descobre que perseguia ele quando ele era criança. Então, aqui nesse segundo filme, a gente vai acompanhar exatamente aquele momento, né, que o Josh, como a gente sabe, quem está no corpo dele agora é esse espírito maligno, né, então no final do filme 1, ele acaba matando a Elise, né, estando possuído por essa criatura, e aqui no filme vai começar já mostrando, né, a Renee ali, né, conversando com o pessoal da polícia, né, falando sobre o fato de que a Elise estava morta na casa dela, então ela explica tudo, né, ela fala que o Dalton estava em coma, que a Elise era uma médium, que eles tinham chamado para ajudar, enfim, eu achei até, gente, que a Renee, ela foi bem ousada, né, admitindo aquilo para a polícia, porque era capaz de eles levarem ela para um hospício, né, que isso é uma coisa bem comum em filme de terror, só me lembro logo de Chuck, né, que a mãe do Andy acabou sendo, né, levada para um hospício, levada para um sanatório, porque ninguém acreditou nela quando ela falou, né, que era tudo culpa de um boneco, mas aí a Renee, ela não tem, né, medo nenhum de ser levada para o hospício e começa a falar realmente que teve espírito, que teve médium, e aí que a Elise acabou morrendo por causa de alguma criatura, alguma coisa sinistra que foi lá e matou ela, mas fica aquela dúvida no ar, será que não foi o marido que matou ela? Porque as circunstâncias, elas são meio sinistras. A Renee, ela fala que ela não acredita nunca que o marido dela seria capaz de matar a Elise. No entanto, a gente vai reparando, pelas caras e bocas que ela vai fazendo, que ela não tem tanta certeza assim, né, e que o marido dela, o Josh, ele de fato está muito estranho. Mas depois disso, a gente vê, né, que a família agora está morando na casa da Lorraine, que é a mãe do Josh. Então, está todo mundo ali naquela casa, e inclusive, né, gente, falando da casa dela, eu queria dizer que eu reparei agora, revendo esse filme, né, que Sobrenatural capítulo 2 tem uma estética bem legal, bem colorida e bem intensa, que tem uma certa influência ali de diálogo, né, e eu achei isso bem interessante, tem uns momentos que me lembram, assim, suspir e aí tal. É claro que não chega a ser um diálogo propriamente dito, mas eu gostei de reparar, né, essas referências visuais que a gente tem aqui nesse filme, especialmente porque a gente sabe que é uma coisa que o James Wan, né, o diretor daqui desse filme, ele gosta bastante, até porque anos depois ele viria a fazer o filme Maligno, né, que também tem várias influências do diálogo, né, então achei isso super legal, essa estética aqui, né, então a gente vê que a casa, por exemplo, ela tem várias paredes, assim, que é um tom profundo de azul, né, um tom de verde mais escuro, né, e um vermelho meio vinho, tem uns momentos também que fica com a luz vermelha na casa, então tudo isso dá aquela estética um pouco mais colorida, um pouco mais camp, né, uma coisa que lembra um pouco Suspiria, diferente do primeiro filme da franquia Sobrenatural, né, que ele tinha uma paleta de cores que era mais, ali, acinzentada. Mas, então, a gente vai ficar acompanhando, ali, a família, vivendo na casa da Lorraine, né, meio que tentando seguir em frente, mas acontece que, aos poucos, eles vão perceber que eles não estão a salvo ainda, né, começa a ter uns barulhos sinistros ali na casa, umas coisas se movendo, né, umas coisas ali acontecendo, e o Josh, como a gente sabe, né, ele está possuído, então ele também vai ficando mais estranho, vai ficando mais esquisito, o comportamento dele vai dando aquela coisa meio bizarra, o pessoal começa a perceber que tem alguma coisa errada ali acontecendo, além disso, o corpo dele também parece que está rejeitando essa alma, né, envelhecida e morta, né, então o corpo dele começa a envelhecer também, começa meio que a apodrecer, né, então tem um momento que o dente dele cai, a pele dele começa a ficar ruim, o cabelo dele começa a ficar branco, né, meio grisalho, então o corpo dele está rejeitando aquele espírito maligno que o está possuindo. Uma coisa que eu acho super legal, né, gente, sobre esse segundo filme, é que os personagens, eles meio que vão se dividir em núcleos, então enquanto está essa situação estranha acontecendo, a gente vai ver em um núcleo, né, a Renee vivendo ali em casa, cuidando dos filhos e tudo mais, e reparando nessas coisas sinistras que estão acontecendo, né, especialmente quando ela está sozinha em casa, então a gente vê um momento assim que a babá eletrônica dela começa a fazer uns sonhos sinistros, ela vai procurar a bebê, a bebê não está lá, ela começa também a ver uma mulher com vestido branco andando pela casa, que é uma coisa assim bem sinistra, eu adoro essa estética daquela mulher, aquela coisa mais antiga que a gente sabe que os fantasmas e os espíritos aqui dessa franquia, eles têm essa vibe, né, uma coisa mais antiquada, né, eu gosto do estilo aqui da moda, né, do estilo que esses personagens têm visualmente. E a Renee também vai vendo na gente o piano que está tocando sozinha, e aí no primeiro momento ela fica sem entender que música é essa, que é aquilo que está tocando, até porque toda vez que ela vai ali para a parte do piano não tem ninguém ali, então ela fala, né, como é que esse som aqui está saindo, como é que isso está sendo tocado, mas depois tem um momento que ela percebe, né, que aquela música ali é uma composição dela mesma, né, foi uma música que ela fez no piano para o marido dela, o Josh, que a gente vê no primeiro filme, né, que ela é ali musicista e tal, a gente já tem momentos dela tocando piano lá no primeiro filme, então a gente descobre que ela fez essa música em homenagem ao marido dela e essa música está sendo tocada sozinha, o que nos leva ao segundo núcleo que a gente tem aqui, que é o núcleo do Josh. Como, né, o corpo dele está sendo possuído por esse espírito, então, né, o espírito dele está perdido ali no além e ele está tentando voltar, então eu acho super legal que a gente vai vendo, né, ele meio que tentando interagir com o mundo, tentando chamar a atenção para que as pessoas percebam que não é ele que está ali na terra encarnado naquele corpo, né, que na verdade ele está perdido. Eu achei super fofinho, né, o fato do casal ter uma música deles, né, e dele ter tentado tocar essa música no piano para ver se a esposa dele, né, percebia algo que estava errado, né, ela acaba não percebendo, mas ainda assim eu achei que foi um plano bem legal dele. E eu também gosto, né, gente, que durante o filme ele vai ali tentando se envolver e a gente acaba vendo na prática uma coisa que a gente meio que já tinha, já tínhamos sido introduzidos lá no primeiro filme, que era a questão de que o além, ele está, né, de fato, além do tempo e do espaço. Então, meio que não existe ali a mesma ordem cronológica de acontecimentos que existe no mundo real em que estão os vivos, né, então dentro do além acaba meio que havendo ali uma espécie de viagem no tempo, né, tem alguns momentos que o Josh, ele faz algumas coisas, ele interage com o mundo e aí ele faz sonhos, ele faz barulhos que ele está, no caso, afetando o pessoal lá do primeiro filme, né, então tem uma cena do primeiro filme, por exemplo, que a Renee, ela tem a impressão de ter visto uma pessoa dentro do quarto da filhinha dela, né, a bebezinha, e aquilo meio que não fazia muito sentido no filme, a gente não entendia qual era o propósito daquela cena. Mas quando a gente vê agora o segundo filme, a gente entende que, na verdade, tem o espírito maligno tentando entrar lá e aí o Josh, do presente, que está perdido no além, ele acaba entrando na casa, né, então é por isso que fica lá tocando o alarme lá no primeiro filme, porque ele arromba a porta e sai entrando, né, para ver o que está acontecendo, para tentar proteger sua filha, ele briga com aquele demônio, né, então é muito legal a gente ver aqui, né, o Josh, do presente, que está com a sua alma perdida, e o Josh, do passado, sem entender porque aquilo aconteceu, né, eu acho que é incrível porque faz os filmes, eles se conectarem super bem, né, realmente parece que o James Wan e o Lin Wannell, eles já tinham realmente o plano dessas histórias, né, dessas duas partes, desde o início, porque tudo casa muito bem, né, então eu gosto como a gente tem essa explicação aqui. Além do fato de que, no além, ele também acaba reencontrando a Elise, que tenta ajudar ele em tudo que está acontecendo, né, então achei que isso foi uma forma muito legal de trazer essa personagem de volta, né, uma personagem tão legal e tão marcante dessa franquia, apesar dela já ter morrido, né, no final do primeiro filme. E então a gente tem, né, o terceiro núcleo, que vai se tratar dos ajudantes da Elise, né, porque eles estão ali tentando lidar com o fato de que a Elise morreu, eles estão bem tristes, né, a gente vê eles indo na casa dela, e aí eles acabam encontrando, né, uma coleção de fita VHS, né, e aí uma dessas fita VHS tem o nome do Josh, e eles descobrem que é uma gravação lá da década de 80, né, de quando o Josh estava originalmente sendo perseguido por esse espírito, né, dessa mulher de preto, e aí a Elise tentou ajudar ele. E uma coisa, né, gente, legal sobre essa questão do passado, né, que a gente vai ver nessa fita VHS, é que a gente vê que a Elise, ela já tinha trabalhado com outro cara que também era médio, chamado Carl, né, e esse Carl, agora mais velho, né, mais idoso, ele vai também participar aqui dessa história, porque ele vai meio que tentar se reconectar, né, com o pessoal ali que trabalhava com a Elise, né, porque eles vão chamar o Carl, eles vão dizer assim, tem alguma coisa estranha acontecendo, né, e aí ele vai, vai todo mundo meio que se juntar, né, todas as tramas que a gente vai conhecendo no filme, aos poucos, né, do passado e do presente, vai todo mundo meio que se juntando, e aí ele vai ajudar os ajudantes da Elise a descobrir o que está acontecendo, e a Lorraine, que é a mãe do Josh, ela também vai percebendo que tem coisas estranhas na casa dela acontecendo, então ela começa a suspeitar que eles não se livraram desse mal, e ela vai lá para os ajudantes da Elise e para o Carl, e eles todos juntos começam a investigar o que é que está acontecendo, quem é essa mulher de preto, será que o Josh de fato é o Josh, ou será que alguém está possuindo o corpo do Josh, né, e quem matou é a Elise, então eles se juntam ali para meio que descobrir tudo isso, eu acho super legal a trama de investigação que eles têm, é uma coisa que me lembra, por exemplo, sabe, aquela dinâmica ali do filme O Chamado, que a gente tem a protagonista também indo atrás de descobrir tudo sobre a Samara, a origem da fita, a origem da maldição, enfim, então eu gosto desse tipo de história de terror que a gente tem esses personagens, né, meio que investigando para descobrir a origem de tudo, e eu acho super legal que eles vão, né, para um hospital abandonado, antigo, que eles descobrem, né, que a Lorraine, ela trabalhava no hospital, e aí nesse hospital tinha uma pessoa, né, um cara ali chamado Parker Crane, que ele já tinha tido uma certa interação com o Josh, né, uma vez que Josh foi visitar a mãe ali no hospital, e que eles começam a pensar, né, que o Parker Crane é a pessoa, né, esse espírito maligno que está importunando agora essa família, né, então eles vão lá para investigar, também foi mais uma coisa que me lembrou maligno, né, que maligno também tem essa coisa de hospital abandonado, de investigação, para a gente descobrir, né, quem é ali o vilão daquele filme. Mas agora, né, gente, que eu citei o nome Parker Crane, eu acho que é importante, né, de fato, eu entrar a fundo aqui para a gente explicar qual é a história desse espírito que a gente tem aqui nesse filme, porque é uma história meio polêmica, né, basicamente a gente tem aqui Parker Crane, quando ele era criança, né, ele tinha, né, o pai e a mãe, o pai deu para ele esse nome, né, de Parker, só que acontece, né, que o pai dele acabou morrendo, e aí a mãe queria que ele fosse uma menina, ela não queria ter um filho, ela queria ter uma filha, então ela começa a chamar o Parker de Marilyn, e começa a vestir ele com roupas de menina, começa a colocar peruca nele, faz o quarto dele todo cor de rosa, com casinha de boneca, não sei o quê, e tudo aquilo, né, que expressa a ideia de feminilidade, ela vai espalhando, né, pelo quarto dele, e pela vida dele e tudo, para ele se transformar numa mulher, então a gente vê que ele vai crescendo, tendo meio que esse trauma, assim, essa obsessão em querer ser essa figura feminina para agradar a sua mãe, porque a mãe obrigava, né, a gente vê que a mãe, ela também é bem abusiva, ela bate nele, né, ela é bem agressiva, então o Parker, ele vai se transformando nessa mulher Marilyn, mas acontece, né, que chega um momento que o Parker, ele já está adulto, já está mais velho, que ele começa a se vestir, né, como uma mulher, ele bota essa roupa, esse vestido preto, ele é a mulher de preto, e aí ele saía matando mulheres, né, ele era meio que um serial killer que se vestia de mulher para conseguir capturar e matar mulheres, e aí vai se passando, né, vários anos, enfim, até que depois ele está lá bem velho no hospital, que é o hospital que a Lorraine trabalha, e aí ele vê o Josh criança, né, só que acontece que ele meio que tinha uma obsessão pelo Josh, porque o Josh é o que ele queria ser, sabe, um menino ali jovem que está vivendo sua vida em paz, podendo ser ele mesmo, enquanto o Parker, ele teve toda aquela loucura, toda aquela obrigação, né, de agradar sua mãe, de meio que ser uma menina, enquanto ele não se sentia uma menina, né, e todo esse trauma ter feito ele começar a matar essas mulheres, enfim, então é uma história bem complicada, né, a gente depois descobre que o Parker, né, ele já é idoso, né, no hospital, ele tentou se castrar, e depois ele acabou cometendo, né, um suicídio, ele se joga ali, acho que da janela do hospital, enfim, né, e ele acaba morrendo, mas eu achei bem interessante, né, que a Lorraine tem um dia que ela está no hospital ali trabalhando, e aí o Parker entra com ela no elevador, né, então ela fica com ele no elevador, ela fica, nossa, mas o que esse paciente está fazendo aqui, né, vou perguntar aqui para alguém, que alguém tem que levar ele para o seu quarto, né, descobrir porque ele está solto aqui, parambulando pelo hospital, e alguém fala para ela, nossa, mas como assim você viu esse paciente, né, o Parker, ele morreu, né, ontem, ele morreu na manhã de ontem, né, como é que ele está aqui, e a Lorraine fica toda confusa, né, com tudo o que aconteceu, então, assim gente, eu acho essa história do Parker, ela é interessante, ela é bem ousada, né, e eu gosto da forma como o filme vai explicando toda essa história aos poucos, né, a gente vai tendo alguns vislumbres, né, algumas pistas, algumas coisas, até que todo mundo vai montando esse quebra-cabeça, né, juntando todas as peças, e aí a gente entende, de fato, a história completa desse personagem, mas eu também devo dizer que foi uma história, assim, meio polêmica e potencialmente transfóbica, por que eu digo isso? Porque, gente, antes de rever esse filme, eu lembro que eu estava fazendo uma listinha, né, no Letterboxd, né, de filmes que eu precisava ver ou rever para fazer vídeo aqui no canal, e aí quando eu estava fazendo essa listinha, eu acabei entrando ali, né, na página de Sobrenatural Capítulo 2, e aí eu estava vendo algumas pessoas comentando, nossa, esse filme transfóbico, não sei o que, e eu fiquei tipo, gente, como assim? Porque eu lembrava que eu gostava muito desse filme quando eu assisti em 2010, né, e eu lembrava que tinha essa questão, assim, trans, assim, do Parker, ele meio que ter que se transformar numa menina por obrigação da mãe, mas eu não lembrava detalhes, então eu fiquei, nossa, será que esse filme é transfóbico mesmo? Porque eu não lembro, e também, na idade que eu tinha quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não tinha muito conhecimento sobre questões, assim, de transgeneridade, então se o filme de face fosse transfóbico, eu talvez não tivesse entendido exatamente isso, perfeitamente isso no passado quando eu assisti pela primeira vez, então agora revendo o filme, né, eu tentei ter esse cuidado para analisar isso e ter uma minha opinião mais definida a respeito, desse filme ser transfóbico ou não. E eu devo dizer, né, gente, que com as reflexões que eu fiz, revendo o filme agora, eu acho que eu entendo porque algumas pessoas podem achar esse filme transfóbico, porque de fato ele traz uma repetição daquela coisa, né, daquela mentira, daquela falácia, né, de que mulheres trans, elas são homens que se fingem de mulheres para atacar mulheres verdadeiras, né, então é aquela coisa, por exemplo, do medo de mulheres trans poderem entrar no banheiro feminino, porque acham que as mulheres trans estão ali para abusar das mulheres, quando a gente sabe que isso não é verdade. E a partir do momento que o filme, ele coloca esse personagem que é um homem que se veste de mulher para matar mulheres, acaba meio que fortalecendo essa ideia, né, de fato, é um pensamento, assim, uma trama que poderia ter saído da cabeça de alguém tipo J.K. Rowling, né, inclusive ela tem, se não me engano, ela tem um livro que fala sobre isso, né, de um cara que se veste de mulher para matar mulheres. Então, assim, de fato, é complicado, mas eu devo dizer para vocês que eu acho que a intenção do filme não era transfóbica e não era de invalidar pessoas trans ou associar pessoas trans à violência. Porque o que é que acontece? O Parker não é trans. Por isso que o tempo todo aqui no vídeo eu sempre chamo ele de Parker e o próprio filme também o tempo todo eu chamo ele de Parker. Quem chamava ele de Marilyn era a mãe. A mãe estava obrigando ele a ser uma menina, sendo que ele não era uma menina. E ele não era uma menina simplesmente por causa, né, do corpo físico que ele tinha. Ele não era uma menina na cabeça dele, sabe? Ele não se sentia uma menina. Ele foi obrigado a negar o próprio gênero dele para agradar a sua mãe. A gente vê em vários momentos do filme que ele não estava confortável sendo uma menina, que ele queria tirar a peruca, que ele não queria viver aquela vida, que ele fica com inveja do Josh porque o Josh pode ser um menininho livre. Então, Parker não é uma pessoa trans. Parker é uma pessoa que foi obrigada a negar a sua própria identidade de gênero. E pensando sobre essa perspectiva, eu acho que o filme não só não é transfóbico, como também ele talvez seja meio que a favor de pessoas trans ou que ele está assim. Ele tem ideias que estão de acordo com os pensamentos que a gente tem a respeito de transexualidade e transgeneridade. Por quê? Porque ele mostra a importância da pessoa ser quem ela é e como forçar uma pessoa a ser o que ela não é acaba gerando ali aqueles traumas que vão tornar ela uma pessoa perigosa, uma pessoa violenta, enfim, né? Porque o Parker, ele só se torna essa pessoa violenta, assassina, por causa dos abusos da mãe, né? Então, o que eu vejo aqui é basicamente que ele pega uma pessoa cis e faz essa pessoa cis passar por aquilo que pessoas trans passam, que é ter a sua identidade invalidada. Foi isso que aconteceu com o Parker, né? O Parker teve a sua identidade invalidada. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas sobre essa perspectiva, eu não acho que o filme é transfóbico, né? Então fica aqui minha defesa a esse filme. É claro que, por ser um tema delicado, diferentes pessoas vão ter diferentes interpretações, inclusive vai ter gente que não vai nem sequer pensar em trans, em transexualidade, transgeneridade quando vê esse filme, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem bagagens diferentes, pensamentos diferentes, né? Vivências diferentes, então de fato é um tema complexo, mas a minha visão particular e específica sobre esse filme é que ele não é transfóbico. Mas enfim, né? Agora que eu já estabeleci qual é a história, né? Do Parker, que é essa criatura, nesse espírito maligno aqui, que é o vilão do filme junto com a sua mãe, né? No caso, eu acho que a mãe é pior, porque a mãe é meio que a pessoa que tá sendo a mestra de tudo ali ali, de ela que tá manipulando todo mundo, inclusive o próprio Parker, mas basicamente essa é a história dos espíritos nessa dinâmica da mãe e do filho ali que estão causando nessa família. Mas aí, como eu falei, o filme vai se dividindo em núcleos, mas no final do filme todos os núcleos meio que vão se juntar, porque a Elise, né? Que tá no mundo, né? Do além, junto com o Josh e junto com o Carl também, que o Carl tem um momento que ele se machuca, ele desmaia, ele acaba indo pro além porque ele tá quase morrendo, mas ele ainda tem ali uma esperança de viver. E aí tá os três juntos e a Elise começa a explicar, tendo toda a história daquele espírito, enfim, pra tentar voltar pro mundo real, pro mundo dos vivos. E aí, né, a Renee e a Lorraine, elas também conversam, elas descobrem tudo que tá acontecendo, elas têm um plano ali, e aí o Josh começa a tentar atacar sua mãe e sua esposa, né? E aí as crianças também estão na casa, as crianças começam a se envolver ali na bagunça. Aí o Dalton, que é o menininho que tem o poder, né, de fazer a projeção astral e ir pro além, ele acaba indo pro além pra salvar o seu pai, então ele vai encontrar o pai, vai encontrar o Carl, vai encontrar a Elise. Então, basicamente, no final do filme a gente tem tudo isso que a gente vai acompanhando durante o filme todo, meio que se juntando pra ter uma conclusão que é super legal, né, que todo mundo consegue de fato se juntar e destruir esse espírito maligno, né, salvar o Josh, né, o Josh consegue voltar pro seu corpo, a família ali tá toda boa, toda feliz, né, a Elise, apesar de estar morta, eu gosto que ela consegue ter uma participação aqui no filme, ela consegue também se reconectar com seus ajudantes. Então a gente tem um final, assim, que é super positivo, tudo dá certo com essa família e o Carl, né, ele acaba fazendo mais uma vez aquela coisa, né, da manipulação da memória, né, pra tirar todas as memórias do Josh a respeito de tudo aquilo que aconteceu e também a respeito do seu poder. E ele faz a mesma coisa com o Dalton. E isso é algo interessante da gente reparar, porque isso significa que no filme 5, que vai lançar agora, tanto o Josh quanto o Dalton, ou seja, o pai e o filho, eles não vão lembrar de tudo que aconteceu no primeiro e no segundo filme. Eles não vão lembrar que eles têm esse poder de projeção astral, eles não vão lembrar desses demônios, desses espíritos, dessas coisas que eles encontraram, eles não vão lembrar de nada. Então pra eles vai ser como se eles estivessem encarando tudo aquilo pela primeira vez e eu acho que no decorrer do quinto filme eles vão acabar se lembrando ali de tudo que aconteceu, né. Mas no início, pelo menos, eles não vão lembrar porque esse filme aqui já termina com o Carl tirando a memória deles. E depois que a gente tem essa memória sendo retirada, né, do Josh e do Dalton, a gente vai ver os ajudantes da Elise, né, que eles vão continuar trabalhando, sendo ali os médiuns que vão ajudar pessoas, né, e proteger pessoas. Só que agora vai estar só eles dois ali enquanto vivos e o espírito da Elise vai estar acompanhando eles, né, pra todas as missões que eles tiverem e ajudar as pessoas, né. Então eu gosto, inclusive, que a familhazinha que eles encontram no final do filme que eles vão ajudar tem uma criancinha, né, uma filhinha. E essa filhinha, gente, é a Jenna Ortega, né, ou seja, nossa Vandinha da saída da Netflix, né, e também a nossa Tara Carpenter lá dos filmes, né, da franquia Pânico, né. Então achei bem legal que ela participa aqui do finalzinho desse filme. E no geral, gente, eu acho que Sobrenatural Capítulo 2 é um filme muito legal, muito divertido de assistir, né. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo apesar da minha demora, né. E basicamente é isso, gente. Em breve eu volto aqui, né, pra conversar com vocês sobre Sobrenatural 5 depois que eu assisti-lo no cinema. Deixo vocês por aqui. Até mais! Sobrenatural 5 Sobrenatural 5 Sobrenatural 5 Sobrenatural 5 Obrigado.